Você tá sempre certa Daquilo que diz Tira pessoas do caminho Quando anda na rua E você não quer nada Nem ninguém ao seu lado E talvez um cara bonito Ou rico otário Quando eu dirijo Um carro roubado Mas não tem sentido Eu não quero Então você não tá do meu lado E você procura alguém que pare essa chuva Tio, 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 Balomio O que tiver na distância e acaba em quatro Tio, 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 Balomio Alguém muito especial que não se encontra na rua Tio, 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 Balomio Com uma placa na mão Dizendo você encontrar A dó de lixo no carro roubado Mas não tem sentido porque Você não tá do meu lado A dó de lixo no carro roubado Mas não tem sentido porque Você não tá do meu lado Agora eu dirijo o carro roubado Mas não tem sentido porque Você não tá do meu lado Agora eu dirijo o carro roubado A dó de lixo no carro roubado A dó de lixo no carro roubado Mas não tem sentido porque Porque você não tá do meu lado A dó de lixo no carro roubado 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 A dó de lixo no carro roubado